Toque de primeira do Sandro para o Julio César, tem uma avenida à frente do Julio César. O toque para o Wagner, pode até bater para o gol, toque, gol! No Cruzeiro, Carlinhos Bala! Toque para o Carlinhos Bala, já olhou para a área, dois jogadores no Cruzeiro por ali. Carlinhos Bala, o toque para o Wagner, tentativa de primeira, Sandro! Bateu o roupa do goleiro, olha o gol! 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 Alexandro! Bola na entrada da pequena área, olha só a tentativa de bicicleta do Valença! Gol! Gol! Do Santa Cruz! O Márcio Mexerica tentou a bicicleta e o gol contra do Diogo! Vai você! O ataque ao Cruzeiro, Wagner, levantamento para a área! Gol! O Alec Sandro! E o Santa Cruz, no ataque, não se entrega, o chute de longe, golaço! Gol! O Nenê! Ponte Preta, 3! E aqui no Mineirão, o Santa Cruz, a procura do gol de empate, Cássio ejeitou! Osmar! Gol! 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 Gol!